Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, queria agradecer mais uma vez você por estar aqui. Temos alguns assuntos para conversar aqui hoje. Vamos falar sobre a cartada ali do Augusto Melo, tentando dar um chega pra lá no Palmeiras, tentando dar um chega pra lá na Leila Pereira. Nós vamos conversar sobre isso. Tem também seleção brasileira e uma situação entre o jogador do Palmeiras e o Abel Ferreira e qual que foi o desfecho a respeito disso. Nós vamos comentar também hoje aqui. Porque, mano, parece que as coisas ali deram uma enroscada e vamos falar sobre isso. Não deixe de apoiar os nossos amigos da OneXBet. OneXBet, uma das maiores casas do Brasil e do mundo, tem o nosso cupom, o cupom OPINA. Eles já estão ali no quarto ciclo de parceria com a gente. Então agradeço a todo mundo que tem colaborado, a todo mundo que tem utilizado o nosso cupom. Isso porque está tendo copinha, isso porque você tem competições de basquete, você tem competições de futebol ao redor do mundo acontecendo e logo, logo também. E se aí os estaduais aqui no Brasil, mas você pode já colocar o seu palpite ali em outras ligas e em outras competições. Vou deixar um link fixado nos comentários e o nosso cupom, não se esqueça, é o cupom OPINA. Se você der uma força lá, mano, está ajudando demais o canal utilizando o nosso cupom. Então, agradeço muito a todo mundo. E pessoal, não posso esquecer de agradecer vocês pelo vídeo de ontem lá no OAS IDEA. O vídeo chegou a 74 mil visualizações. O vídeo sobre aquela polêmica lá do Mauro César, falando a respeito do patrocínio novo do Corinthians, questionando um pouco da intelectualidade de alguns torcedores. Um vídeo até polêmico, provocativo. Chegou a 74 mil visualizações lá no nosso canal que tem 3 mil inscritos. Inclusive, já passamos dos 3 mil inscritos e gostaria de agradecer de coração. Mais tarde, vai ter react naquele canal. Vamos fazer um react lá do Luiz Henrique, beleza? Então, fica de olho que vai ter react mais tarde lá. Vamos tentar aqui de maneira rápida tudo o que aconteceu aí, tudo o que repercutiu. É o seguinte. Primeiramente, a situação lá do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele recusou o cargo de coordenador técnico da seleção. A seleção já estava sondando, né? O Edinaldo Rodrigues já tinha colocado o Dorival e o Felipe Luiz para fazer parte de uma mesma comissão técnica. O cargo de coordenador técnico de seleção, ele está vago desde a saída do Juninho, que era o coordenador técnico da seleção do Tite. Só que o Felipe Luiz, ele recusou isso. E assim, no meu entendimento, eu acredito que o Felipe Luiz, ele tenha recusado esse cargo. Não em questão, assim, da bagunça que está a CBF só. Não só por causa disso, até porque está chegando o Dorival lá. E o Felipe Luiz tem uma ótima relação com o Dorival. Eu até acho que daria certo, casaria muito bem os dois juntos. Boa equipe de trabalho dentro da seleção. Só que assim, o Felipe Luiz, ele é muito jovem ainda. Então eu acredito que ele quer pegar um pouco de know-how, um pouco de experiência com clubes, antes de assumir um cargo na seleção brasileira. Porque o cargo na seleção brasileira, ele tem dois caminhos. Ele vai ficar muito atrelado ao desempenho do Dorival Júnior na seleção brasileira. Se der certo, nossa, Felipe Luiz, coordenador técnico da seleção, Dorival Júnior, campeão com a seleção. Trabalho magnífico. Se der errado, a seleção brasileira continua ruim. Felipe Luiz, com pouca experiência, assumiu o cargo de coordenador técnico. Dorival Júnior entrou também para meio que tampar um buraco do Antelote, que não deu certo. Aí vem as críticas. Então no mundo do futebol, o profissional tem que tomar muito cuidado com as suas movimentações. Porque isso pode fazer com que a carreira dele se alavanque, ou com que a carreira dele se manchando logo no início de trabalho. Obviamente que todos nós que acompanhamos o futebol muito próximo, a gente entende a bagunça que é a CBF. Que muitas vezes a responsabilidade da seleção brasileira fraca e com uma atuação mediana nas últimas décadas, ela é mais em virtude da política dentro da CBF, da cultura enraizada dentro da CBF, do que dos técnicos que passaram. Porque nós entendemos que a seleção não tem a meritocracia. Agora, para os torcedores em geral, pode passar uma outra sensação. Existem pessoas que não acompanham o futebol no dia a dia. Igual eu, igual você que está assistindo o vídeo aí e que todo dia assiste as notícias sobre futebol. Existem pessoas que acompanham de maneira mais casual. Então a mensagem para essas pessoas, e isso pode ser uma grande, a grande maioria das pessoas, principalmente quando nós olhamos pelo espectro seleção brasileira, pode passar uma mensagem ali de que, nossa, no começo da carreira já tem o seu primeiro fracasso. Então eu acho que o Felipe Luiz, ele recusa isso no entendimento de que ele tem que seguir ali como um técnico, de repente ali de uma categoria de base, de um time talvez um pouco menos expressivo, para começar a fazer a sua carreira, entendeu? Degrau a degrau. O entendimento assim, de que ele não vai utilizar do nome que ele tem, ele não vai utilizar da influência que ele tem para já pular num carguinho de coordenador da seleção. E vendo toda a bagunça que a seleção brasileira está principalmente dentro do seu bastidor, eu acho que ele fez uma escolha sensata, racional, e que no futuro pode se tornar até uma escolha muito inteligente por parte dele, falando da carreira dele em si. Obviamente que talvez nem seja esse o motivo, né? Nós estamos aqui fazendo uma resenha, discutindo, colocando algumas suposições. Mas eu acredito que vai muito por essa linha ali. Foi muito autêntico em escolher ficar na dele e deixar isso, por enquanto, em stand-by. É uma escolha bastante sensata e inteligente. E outro assunto que eu quero conversar com vocês é que o Augusto Melo... Cara, essa gestão nova do Corinthians, os caras estão, assim, extremamente políticos, né? É uma gestão muito política, muito. Sabe quando você tem lá um presidente e um outro presidente da oposição entra e, cara, quer mudar tudo e quer fazer as coisas assim? É essa a sensação que o Augusto Melo, ele coloca. E isso, assim, popularmente falando, né? Ele tá efervescendo os torcedores do Corinthians como um todo ali. Tá fazendo uma boa propaganda, tá repercutindo muito. Resta saber se vai performar. Se esse Corinthians tem chance de dar certo. Mas, assim, na minha sincera opinião, olhando até por uma perspectiva rival, eu acho que ele não tá errado nas mudanças que ele tá fazendo. Eu vi algumas pessoas, né? O Casagrande falou que ele só tá trazendo apostas pro time. Mas, cara, pensa comigo. Ele tá fazendo uma reformulação geral. Não tem como você fazer uma reformulação dessa só com peças e jogadores caríssimos. Não tem como. Ele tem que trazer jogadores ali, meio arroz com feijão, pra tentar engrenar, pra tentar ganhar competições. E aí, sim, ele começar a trazer os grandes jogadores, as grandes estrelas. Na minha sincera opinião, é louvável o que ele tenta fazer. Mas, ele tentou dar uma cartada em cima do Palmeiras. E uma cartada muito inteligente, tá? Muito inteligente. Porque é o seguinte. Ele fez três propostas. Três propostas para o coordenador da base do Palmeiras. E o João Paulo Sampaio, ele é um cara que... Ele tá muito ligado, intimamente, com esse crescimento das crias da base. Das crias da academia. Desses novos que estão aparecendo na base do Palmeiras. E tá fazendo o Palmeiras ali um time campeão nas categorias de base. E também vendas muito promissoras. E o Augusto Melo fez pela terceira vez uma proposta ao João Paulo Sampaio. Já não é a primeira vez que ele faz essa proposta. Já não é a primeira vez que ele entra em contato. Antes mesmo, assumir a presidência do Corinthians. Ele já fez outras propostas. E, cara, a proposta era pro time profissional. Não era pra base do Corinthians, não. E eu entendo isso. Porque o João Paulo Sampaio, ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara que tem uma visão de jogadores, de jogo, de escopo de futebol como um todo, sensacional. Só que a proposta, pela terceira vez, foi recusada. Não vai ser dessa vez, Augusto Melo. Não será dessa vez. E já puxando o gancho e falando sobre o Palmeiras. É o seguinte, cara. Eu acho que existe uma coisa que difere o Palmeiras das outras equipes aqui do Brasil. Que é justamente ter um técnico hoje que faz com que os jogadores do Palmeiras entendam cada um o seu lugar. Olha isso. O Arthur está sendo negociado muito em virtude de um desentendimento com o Abel Ferreira. Está sendo negociado? Não, né? Já foi negociado. Já foi vendido. Inclusive, até anunciado. Mas em virtude de um desentendimento que ele teve com o Abel. O Abel queria fazer com que o Arthur fosse um jogador que viesse pelas pontas e caísse pelo meio. Apoiando o setor de criação do Palmeiras. O jogador, na mentalidade dele, ele não quis entender e compreender essa dinâmica de jogo. Ele é um jogador que gosta de cair pelas pontas também. E ele queria isso. Mas o Abel insistia em colocá-lo pelo meio. Para colaborar com os setores. E até mesmo puxar algumas marcações. Visto as características de velocidade, de força do jogador. Só que o jogador, não compreendendo isso, foi até os auxiliares do Abel Ferreira e reclamou. E falou que estava descontente. Falou que não concordava. E falou que não queria. E a partir daí, cara, já ficou um clima meio pesado. Porque em vez dele se direcionar diretamente ao Abel para falar sobre isso. Ele foi aos auxiliares técnicos. Então parece assim, sabe? Que ele pulou a hierarquia e quis tentar deixar ali uma situação um pouco mal resolvida, mal entendida. E visto isso, a direção do Palmeiras chegou à conclusão de que o melhor era negociá-lo. E assim o fez. Então nenhum jogador ali dentro, ele é maior que o Abel. Estamos falando de um jogador que foi contratado por 50 milhões de reais. Não foi um jogador barato. Não foi um jogador barato. Mas mesmo assim, ele acabou sendo negociado. Uma coisa que difere muito o Palmeiras dos rivais. Não existe jogador que manda no Palmeiras. Quem manda é técnico e comissão técnica. No momento que o jogador chega na comissão técnica e mostra a sua insatisfação, na comissão, os auxiliares técnicos vão lá e comunicam o Abel. E aí gera uma sensação de mal-estar. Aliás, ele pulou uma hierarquia. Então o Abel foi lá e cortou pela raiz isso. E o Palmeiras assim também o fez. E além disso, faturou uma boa grana por isso, né? Muito bom. Muito bom isso. Coloca nas opiniões aí, pessoal. O que vocês acham? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.